Oi, 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 gente, compartilhando com vocês mais um vídeo de hoje, já estamos por aqui fazendo assim, ó, um kit peg monte, bem ligeirinho, que apareceu aqui, então trabalho também com essas hastes, cada haste dessa tem 14 balão, essa também vai no kit de um dos peg monte que eu tenho, tanto simples quanto de luxo, o cliente que escolhe, então tô por cá, pense no seu cliente que tá fazendo aqui na Bahia, viu gente, e assim ficou a nossa haste, tá vendo, pense, 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 graças a Deus por tudo, né, então compartilhando com vocês alguns vídeos do dia a dia, daquilo que eu faço, então esse é um dos kits hoje que vai sair daqui hoje, na semana atualizando aqui pra vocês, organizando material, e aí é isso, e assim gente, mostrando a minha rotina pra vocês, um dos kits peg monte que sai daqui, né, aí hoje vai sair esse rosa, rosa, rosão, é assim gente, mostrando pra vocês, compartilhando pra vocês nosso dia a dia, nossa rotina, meu cabelo tá aqui ó, pra retocar, que eu não retoquei ainda, pra pintar, pra dar uma esculpa inteligente nesse cabelo, mas eu não quero dar agora, quero só retocar a raiz mesmo, de pintar ele, aí hoje tá saindo um kitinho por aqui, né, deixa eu mostrar um dos kits que saem, essa é uma das nossas artes, que a gente usa pra kit peg monte, ah, se vem com 14, vai com 15 artes de balão, é uma das opções muito boas pros kits peg monte, e pra delivery também, porque a pessoa não quer fazer um arco grande, quer colocar somente um balão na lateral do seu painel, né, então é uma opção muito boa, é muito legal. Tá só hoje, brabo aqui. Vai, não virei se não é a Marielle? Gente, me conta aí, aí na sua cidade, aí tem cajuína, tubaína, porque aqui na minha região, na Feira de Santana, na Bahia, temos tubaína, aquela famosa tubaína, aí agora, eu tô tomando assim mesmo, gente, eu higienizei, ó, pra limpar a boca, aí, ó, trabalhando aqui, e esse kit, eu tô ensinando a Nicole a fazer aqui o devido, a atividade dela é escolar, né, ela falou com a minha esposa, antes de ir pro trabalho, traz ali pra mim uma tubaína, rapaz. Pensa que o gostinho da infância é bom, viu? Eu não sei de onde você tá assistindo esse vídeo aí, mas me conta aí, tu já tomou tubaína? Porque desde a minha infância, hein, sumiu o tempo e agora apareceu essa tubaína, ó, no litrinho. Pensa, gente, que coisa boa. O calor tá demais, abençoado, pensa que bom. 30ml somente. Gente, esse vídeo vai ser bem curtinho. Bem curtinho, gente, esse vídeo de hoje, sabe? Eu nunca mais gravei assim no meu dia a dia, pra quem não me conhece. Eu sou aquela de Santana, né, da Feria de Santana Bahia. E aqui, você encontra de tudo, um pouco, rotina, dicas, inspiração. Como eu falei logo mais, cabelo aqui tá precisando de dar um retoque. Só que, devido, essa semana foi muito corrido pra mim, mas que bom, graças a Deus, né, por isso. Então, por cá, tomando a tubaininha, pense que o sol tá abençoado aqui esse dia, viu, gente? Eu não sei aí, na sua região, como é que tá aí o sol esse dia, porque aqui, na Feria de Santana Bahia, pense que o sol tá abençoado, pense. Aí, eu tava aqui, separando os materiais pra o cliente pegar na estante que comiu. Eu tava tomando aqui essa tubaina. Cajuína, não sei de onde, como é que você chama aí na cidade de vocês, mas aqui é tubaina, aqui na Feria de Santana Bahia. Então, é isso, gente, que Deus nos dá um final de tarde abençoado. Peço que você goste do vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificação, se você não me conhece. Visita cá o canal, aqui tem dicas, rotina, vlogs do dia a dia. Tem dicas, tem inspirações. Então, é isso aí, gente. Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família. E até mais, e até o próximo vídeo.